Já se perguntou como as pessoas passaram de se locomoverem assim para se locomoverem assim? Uma grande parte se deve à descoberta de como usar a energia armazenada no combustível. Hoje em Laboratório Hot Wheels, a ciência da... COMBUSPÓL! Legal! Belos loopings, pessoal. Ouvimos sua caminhonete lá fora. Muito legal. Oh, é. É mesmo. Isso aqui tá bem legal. Como seus carros têm energia suficiente para passar por esses loopings? Aceleradores! Meu carro não tem que passar por aceleradores para andar mais rápido, não é? Só que ele tem motor. Sabem como um motor funciona? Não. COMBUSTÃO! Eu vou explicar. Esse aqui é o desenho de um motor de um carro por dentro. O ar e a gasolina entram nessa câmara aqui. Depois que a câmara de combustão foi preenchida, a válvula de entrada da mistura de ar e do vapor de combustível é fechada e o pistão sobe comprimindo a mistura. E aí vem uma faísca e tudo esplode. E depois o processo de combustão recomeça novamente. E por causa disso, os pneus giram. Sacaram? Na verdade, não. Vou tentar de outro jeito. Uma mistura de ar e combustível entra no motor. Isso é esmagado pelo pistão com pressão. Então uma faísca elétrica faz com que isso exploda. Empurrando o pistão, ajudando as rodas a se mover. Vamos testar nos Hot Wheels. É, eu falei que era legal. Muito bem, pessoal. Aqui está o nosso motor de combustão Hot Wheels. Estes carros brancos representam o oxigênio. Os carros amarelos representam a gasolina. Nós temos que mandar os dois ao mesmo tempo para o motor. Eles vão explodir no motor e vão ligar essa vela de ignição. Isso vai gerar o nosso BOOM, não é? Que é a nossa combustão. Tá. Estes carros vermelhos representam o gás quente que é criado com essa explosão. Esse gás quente se acumula e ele não tem para onde ir, mas tem que sair do motor. Então tem que lutar para passar pelos pistões. Estes são os nossos pistões. O que acontece depois? As rodas se mexem. É isso mesmo. E isso faz com que as rodas se movam. Qual dos dois quer tentar? Eu! Tudo bem, vamos lá. Mandem o oxigênio e o gás para dentro do motor. Oh, legal! Vocês viram isso? As rodas se moveram. O problema é que não há apenas um pistão no carro. Há vários pistões. Todos funcionam juntos. E então, quem quer ver essa coisa funcionando, hein? Vamos arrumar isso e começar. Prontos? Um, dois, três. Esse é o som de um... Rotor de combustão! Ligue a energia. A bateria desse acelerador Hot Wheels vai ajudar os nossos carros a conseguirem energia suficiente para passar por aqueles loopings enormes. Hoje, em laboratório Hot Wheels, aumente a potência! Como as baterias funcionam? Eu, hein? Põe o carro no acelerador. O quê? Qual o problema com o acelerador? Ele está desligado. Provavelmente está sem bateria. Vocês sabiam que a eletricidade é armazenada dentro de baterias? Sério? Não. É... Mas não duram pra sempre. Por que não? Vamos construir uma pista que eu mostro. Tá bom! Muito bem, rapazes, vejam isso. Uma bateria é como uma garagem. Só que não guarda carros, guarda eletricidade. Cada um dos carros lá dentro representa um elétron. Se você conseguir fazer todos esses elétrons fluirem na mesma direção, você poderá criar uma corrente elétrica. É... como um rio? Exatamente como um rio. Agora, vamos enviar esses elétrons rampa abaixo! Se você conseguir fazer com que elétrons suficientes fluam na mesma direção, eles poderão trabalhar pra você. Fazer coisas se moverem. Aproveitar essa energia. É como o mundo funciona. O que aconteceu? Tá vazio. Hora de recarregar. Vamos ver o que esse acelerador pode fazer. Coloque-se na pista. E vamos dar umas voltas. É hora do show! Isso que é potência! Continue assistindo ao laboratório Hot Wheels! Uhuuu! Que som legal! Mas por que os carros tem sons diferentes vindo e indo? Descubra no laboratório Hot Wheels de hoje! Soa rápido! Ah, o som de um Hot Wheels acelerando em uma pista. Sabiam que o som é outro tipo de energia? Chamada de vibração. E essas vibrações são afetadas pela velocidade. Querem experimentar? Sim! Tudo bem! Eu tenho a coisa perfeita! Vamos pegar! Bom, eu coloquei esta campainha em cima do carro. E também coloquei um pequeno microfone nele. E tem um microfone instalado no final da pista. Os dois microfones estão ligados neste osciloscópio. Este dispositivo nos mostra ondas sonoras. Nós podemos vê-las. Vamos ver o que ouvimos. Vamos testar! Pronto? Vai! Legal! Vamos ver o que o microfone da pista gravou. Uau! Demais! É! Esse é o efeito dobler. Vamos ouvir a mesma coisa do microfone do carro? Provavelmente. Eu acho que sim. Vamos ver. O som é diferente? Sim! E por que? Eu não faço ideia. Eu vou mostrar. O som é feito de ondas de energia. O som é feito de ondas de energia. Se você estiver viajando com o som, ele parece não mudar. Mas as ondas vindo na sua direção tem um som diferente das ondas que estão indo. Na direção que você está indo, elas são esmagadas. Atrás de você, são puxadas. Esse é o efeito dobler. Realmente existem ondas de som? Sim. Eu não posso ver. Os sons que normalmente ouvimos viajam pelo ar, mas não podemos ver isso. Mas o som viaja por tudo. Por líquidos e até mesmo por sólidos. Vou mostrar. Vamos ver como o som viaja através deste líquido. Os tons altos fazem ondas pequenas. Já os tons baixos, ondas grandes. Uau! Legal! O que é aquilo? Uou! Vejam isso. Todos os tipos de som. Mas sabemos que o melhor som é de um carro de corrida. É! Uau! Não há nada como velocidade. Na verdade há. Mais velocidade. Hoje em Laboratório Hot Wheels. Gravidade! Qual foi a velocidade? Um segundo. Uh! Que loucura. O que estão fazendo? Estamos vendo a velocidade desse carro descendo a rampa. Conseguimos bater um segundo. Vou fazer uma pergunta. O quão longe acham que podem ir em dois segundos? Eu acho que duas vezes mais longe. Vamos descobrir. Ei! Tudo bem. Em um segundo ele chegou até a primeira linha amarela. Até onde acham que ele vai em dois segundos? Até aqui? Ah, foi um bom palpite. Contagem regressiva. Três. Dois. Um. Vai! Uau! Viram que ele chegou até aqui em dois segundos? Isso é quatro vezes. Isso é quatro vezes a distância que ele percorreu em apenas um segundo. Porque a gravidade está agindo sobre toda essa rampa. Agora, para o terceiro teste, vamos pegar as bandeiras. Estão prontos para ver até onde ele vai em três segundos? É claro! Muito bem! Três. Dois. Um. Vai! Em dez segundos, ele percorreu nove vezes a distância que percorreu em um segundo. Sabem o que é isso? Aceleração. Quer dizer que ele acelera. Sabem o que causa a aceleração? Gravidade. Isso mesmo! A gravidade. Isaac Newton uma vez disse que tudo quer ser puxado para o maior e mais próximo objeto. Para tudo aqui na Terra, o maior e mais próximo objeto é... A Terra! Na própria Terra! Isso mesmo! Então, isso não funciona apenas para carros Hot Wheels. Funciona para tudo! Querem experimentar? Sim! Então vamos nessa! Não há nada como... Gravidade! Devem estar pensando... Esse cara está numa pista sem um carro? Não vai a lugar nenhum. Mas é o seguinte... Quando o portão se abrir, eu vou dar o fora daqui. Apertem os cintos para o laboratório Hot Wheels de hoje. Energia Invisível! Estão perto! Querem fazer o salto, né? Sim! Vocês precisam de mais energia potencial. Minha mãe fala que eu tenho potencial. Minha mãe diz que eu tenho muita energia. Eu estou falando de uma coisa diferente. Venham até aqui que eu vou mostrar do que eu estou falando. Tudo bem. Então, me digam... Esse carro tem energia? Sim! Ele tem energia cinética, que é energia em movimento. E este carro? Ele tem energia? Não. Bom, parece que ele não tem. Porque é invisível. Isso é energia potencial. Se trata de onde alguma coisa está ou como está. E este carro tinha energia potencial devido a sua distância do solo. Não sei a experiência que pode demonstrar isso. Querem dar uma olhada? Sim! Vamos lá! Beleza! A razão pela qual nós temos seis pistas é que aumentando a altura, você também aumenta a energia potencial. Eu chamo de Test Splat. Quem quer começar? Silvo! Silvo! O que é isso que acontece? Beleza? Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? metros. Ah, ele vai atravessar direto. Eu quero o FI a 9 metros. Vamos fazer isso. Nossa, tem muito potencial aqui. É isso mesmo. Toda essa altura nos dá energia potencial gravitacional, já que o carro tem o potencial de ser puxado rampa abaixo pela gravidade. Vamos lá. Não, mas existem outros tipos de energia potencial, como energia elástica, mecânica, de dar corda, nuclear. Sai logo! Tá legal, eu vou nessa! É o maior salto da história! Conheço um ainda maior, feito com energia potencial máxima. Não há nada como andar rápido! Só que agora, preciso de um jeito de parar! Hoje em Laboratório Hot Wheels, atenta! Não pode parar o pântano do terror. Por que Hot Wheels não parou? Ciência a caminho! Salvo pela areia! É isso aí, a gente conseguiu. Como a areia salvou ele? Bom, quando os pneus rodaram na areia, isso criou mais atrito. E enviou energia do carro para a areia. O que é atrito? Deixa que eu te mostro. O atrito acontece quando superfícies diferentes se esfregam umas contra as outras, compartilhando a energia de um objeto com o outro. Diferentes materiais têm níveis diferentes de atrito. Níveis diferentes? É! Vamos construir umas pistas! Sim! Beleza! Cada uma dessas pistas tem superfícies diferentes no final. Então, primeiro, vamos ver o estilo. Legal! A pista lisa tem menos atrito e mais velocidade. A irregular tem mais atrito, portanto, menos velocidade. Menos velocidade? Por que alguém iria querer mais atrito? Boa pergunta! Algumas vezes você precisa frear. Nos carros reais, os freios funcionam através da aplicação de atrito nas rodas para fazê-los parar. Tudo bem. Vamos tentar do seu jeito. É! A tribo e a frenagem são ótimos na vida real, mas às vezes temos que fazer as coisas do jeito Hot Wheels! Vamos bater Hot Wheels hoje? Não se preocupe, vamos bater muitos Hot Wheels hoje. Olha. Vamos fazer o primeiro experimento. Bata este carro neste aqui. Quando o carro 1 o colide com o carro 2, ele passa quase toda a sua energia, o seu momento, para o carro 2. Um carro empurra o outro. O que tem de mais? Vamos ver o que acontece quando colocamos mais carros. Olha esse segundo experimento. Como isso aconteceu? Por que só o último carro se moveu? Deixa eu explicar. A conservação do momento significa que o movimento que entra... É o mesmo movimento que sai. E eu vou mostrar uma coisa. Dá para ver claramente com esse pêndulo de Newton. Esse primeiro carro atinge o segundo com certa força. Essa força passa de objeto para objeto quando eles se tocam e quase a mesma força sai do outro lado. Dá uma olhada. Isso acontece com os carros do Hot Wheels e também com os de verdade. Agora sabemos por que o meu carro se move quando um carro lá atrás é atingido. Tudo isso graças à ciência. Por hoje é só no Laboratório Hot Wheels. Sabem por que os carros de corrida são tão legais e elegantes? Descubra hoje no Laboratório Hot Wheels, feito para velocidade. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Bela corrida! Cara, esse é meu carro favorito. Mas por que o dele é mais rápido? Vejamos. É, os carros têm o mesmo peso. Então deve ser outra coisa. O design. A aerodinâmica. Hum? É a ciência de como o ar afeta os objetos em movimento. Como carros. Para demonstrar. Vamos colocar os carros em um túnel de vento. Assim nós poderemos ver a ação do ar sobre a forma dos carros. O ar empurra o carro. E quando o carro quer acelerar para frente, ele deve lutar contra o ar. E eu vou explicar um pouco melhor. O ar é feito de partículas bem pequenas. Quanto maior é o objeto, mais partículas de ar ele tem que empurrar. Observem a forma desses carros. A face da van é plana, então ela bate de frente com as partículas de ar. Mas os carros de corrida são pontiagudos e curvados. Permitindo que eles possam cortar o ar. Forçando o ar a passar por cima deles. Vamos mudar um pouquinho as coisas. Aqui estão os seus carros. Mas não parece que ele vai ser rápido. É que eu adicionei uma coisinha nele para que sua forma ficasse mais parecida com a forma da van. Então, está na hora da revanche. Nossa! Falando de carros de verdade, a aerodinâmica é super importante. A forma especial dos carros de corrida reduz o impacto do ar à sua frente. Tem mais uma coisa legal. A força do ar acima agora empurra ele para baixo. Empurrando seus pneus contra a pista. Dando mais aderência. E isso significa... Mais velocidade! Mais velocidade! Esse é um dos meus Hot Wheels preferidos! Quem você acha que chegará primeiro no chão? Eu ou o carro? Hoje no Laboratório Hot Wheels falaremos sobre... Resistência do ar! Laboratório Hot Wheels. Resistência. E aí? Quem é que chega primeiro no chão? O carro! Por que o carrinho cairia mais rápido do que um cientista muito maior como eu? Porque você tinha um paraquedas. Isso! Por causa da resistência. Resistência do ar. O que é resistência do ar? Bom... Quando eu pulei do avião... A gravidade puxou a mim e o carro para baixo. Mas o ar estava empurrando ao contrário, para cima. E sabe? O ar é feito de pequenas moléculas. Elas são pequenas demais para vermos. Mas podem nos desacelerar. Isso é chamado de resistência. E como eu tinha um paraquedas grande... Havia mais área de contato para o ar empurrar. Então havia mais resistência do ar para me desacelerar. Na verdade, qualquer coisa que viaja por outra substância encontra resistência. Para demonstrar, teremos que construir uma pista Hot Wheels. Legal! Bom, nós sabemos que o ar tem resistência. Mas e a água? Nossa! Ele desacelera mesmo! É, isso é porque a água ainda tem mais resistência do que o ar. Ela tem maior densidade de moléculas. Mais coisa no caminho. O que mais tem resistência? Percebam como o Hot Wheels varia de velocidade todas as vezes. Diferentes materiais têm diferentes resistências? Exatamente! Na Terra, nós não escapamos da resistência. Na verdade, o único lugar sem resistência é onde não tem ar. Como um espaço. Não se esqueça de assistir mais Laboratórios Hot Wheels! Se essa caminhonete disparasse repentinamente, qual seria a sua reação? Hoje em Laboratório Hot Wheels... AÇÃO RÁDICAL! Fantástico! É um novo recorde! Você estava tão rápido lá atrás. É, esse jato foi demais. É, uma ação que levou a uma reação. Deixa eu explicar. Vou precisar de ajuda. Vamos construir uma pista, mas preciso de balões. É! Que legal! Esse experimento usa a terceira lei de Newton. Para toda a ação, há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Assim, a ação da energia saindo da parte de trás do motor a jato... ...cria a reação que empurra o ar para fora do motor a jato. E não é só isso. A terceira lei de Newton ocorre em qualquer ação. Neste caso, quando o carro de verdade se move para frente, seus pneus empurram a estrada para trás. E a estrada responde empurrando o carro para frente. Parece que seu experimento está pronto. Manda ver. Legal! O ar empurra para trás e para frente. Os pneus empurram para baixo. E a pista empurra para trás. O carro empurra em direção ao outro carro. E o outro carro empurra para trás. Vocês estão prontos para algumas batidas? Sim! A terceira lei de Newton se aplica para cada ação em todo lugar. Ações sempre geram reações. E a minha reação é... Que isso é uma ação radical! E aí? Tudo em cima, crianças? Oh, pelo jeito comigo sim. Isso porque hoje no Laboratório Hot Wheels vamos falar sobre a ciência dos... LUPINS! Laboratório Hot Wheels. LUPINS. Por que o carro não fez o looping? É! Como esses loopings do Hot Wheels funcionam? O carro não fez o looping porque ele não estava rápido o bastante. Ele não tinha energia para superar a força da gravidade. Quando um carro Hot Wheels está correndo na pista, ele tem força centrípeta. Mas a gravidade está o tempo todo aplicando força para baixo também. Se a força centrípeta não for maior do que a força da gravidade, ele não consegue fazer o looping. Vamos fazer um experimento, Hot Wheels. Dê um empurrãozinho nesse carro só com seu dedo. Isso. Agora, dê mais força para esse com um belo empurrão. Esse carro foi mais longe do que aquele. Isso porque demos mais força. Mas ainda não foi o bastante para superar a gravidade. Vamos usar a ciência a todo vapor... E dar mais força para esse carro. Isso aqui vai ser demais. Esses propulsores... Darão uma força extra para esses carros. Então vamos fazer o teste. Dessa vez, a força do carro foi maior que a da gravidade. Gravidade. Então conseguiu fazer o looping sem cair. Com força suficiente, esse carro pode passar por loopings ainda maiores. Maiores quanto? Bem maiores. Eu amo a ciência! Eu amo a ciência!